Em situações do dia a dia que o preconceito aparece muitas vezes, né? Tem manifestação contra gay, negros, mulheres. Uma pesquisa da Universidade Federal de Santa Catarina confirma que o preconceito faz mal à saúde. Um vídeo gravado na maior cidade do Brasil trouxe a questão à tona novamente. Uma mulher insiste que o homem ao seu lado está com o celular dela. Ele é negro e segura um aparelho igual ao dela. Ele defende que o aparelho é dele. Mas ela insiste que se trata do seu. De repente, ela encontra o aparelho dentro da bolsa. Ainda no local, o episódio gerou discussões sobre preconceito. O vídeo foi gravado no trem de São Paulo e postado nas redes sociais. Já ultrapassou um milhão e meio de visualizações e continua gerando debates. E se o homem não fosse negro? Por mais discussões sobre diversidade e igualdade, ainda nos deparamos com situações como essa. E a discriminação pela cor de pele é apenas um dos tipos de preconceito. O que é o preconceito? É o preconceito acerca de alguma coisa que a gente enxerga e não concorda, ou é o diferente. E além da cor de pele, a psiquiatra cita diversos outros tipos de preconceitos que também são comuns. Muito tem se falado na atualidade sobre o preconceito quanto à opção sexual. É preconceito relacionado à questão social, a classe social diferente, pessoas mais humildes. Uma pesquisa feita com 1.200 estudantes aqui da Universidade Federal de Santa Catarina revelou que 60% já sofreu algum tipo de preconceito. De alunos, professores, da sociedade e até de familiares. E as consequências são muitas. As pessoas que relatam mais frequentemente discriminação, por essas motivações e também por outras, elas tendem a ter um sofrimento psíquico mais elevado, uma frequência de sofrimento psíquico mais elevada. Elas tendem também a consumir de modo abusivo bebidas alcoólicas. E também elas tendem a praticar menos atividade física. Preconceito faz mal à saúde. E não é só de quem é vítima. Quem tem preconceito também pode ter consequências. Geralmente são pessoas que têm uma rigidez de pensamento, uma dificuldade de aceitar o diferente. E aí pode gerar essa intolerância e essas atitudes em consequência desse preconceito. Então são pessoas que vão ter um grau de sofrimento também, vão no mínimo sofrer as consequências daquilo, porque podem ser punidas, podem ser repreendidas. E eu é da Costa do Marfim, país africano que fica próximo de Gana e Guiné. É negro e estrangeiro. O preconceito começa quando atribuem a ele outra nacionalidade, como se fosse uma depreciação. E a surpresa é maior ainda quando descobrem que ele faz doutorado na UFSC. É engraçado que eu fui fazer a minha carteirinha de ônibus e o menino que estava lá sentado, ele me olhou assim, haitiano? Falei não. Daí ele disse, então, não passa os seus documentos. Quando passou os documentos, ele viu o doutorado. Doutorado! Daí passou para o colega dele e o tratamento mudou. Quando ele fala, o senhor. E o preconceito continua quando descobrem que consegue fazer uma compra considerável no supermercado. A moça que me atendia olhou para mim e depois olhou para o que eu ia comprar. E ela só começou a se interessar mesmo no que eu vou fazer, quando percebeu que eu fiz uma compra que ia além do que ela imaginava. Daí eu passei a ser gente, né? Porque daí, talvez por causa do poder de compra agora, ah, então, esse é talvez o negro, o bom negro, o negro bom. E se soubessem que além de doutorando, fala diversos idiomas? Não deveria causar surpresa, mas ainda causa. Sintomas de um preconceito que existe, ainda que todos tentem esconder. Uma cultura que precisa ser mudada. Eu acho isso muito lamentável, porque quando você estuda a história do Brasil, tem mais de 104 milhões de negros no Brasil. Então, depois da Nigéria, o Brasil é o segundo país no mundo onde tem maior porcentagem de negros. E isso é difícil entender que um negro sofre um preconceito. E como acabar com o preconceito? O doutorando, o professor da UFSC e a psiquiatra defendem que a informação é a solução. E começa ali, na própria universidade, na formação dos profissionais. E se estende para toda a sociedade. O estudante de medicina, por exemplo, tenha isso presente no seu currículo. Todos os outros estudantes nos quais a profissão envolve o direto contato com usuários. Levar a informação para a população. Acho que é o fundamental para acabar com... para diminuir o preconceito. Fora, tem uma outra vida, um outro olhar. Quando as pessoas me veem, acham que são todos haitianos. Mas haitianos são gente. Haitianos são aqui porque aconteceu alguma coisa lá no seu país. Então, talvez estão aqui para aprender, ou seja, melhorar a sua vida e voltar para o seu país. Para quem tinha mais expectativas sobre o país, que muito valorizava o país. E vem encontrando essas coisas, é um pouco difícil. Música Música Música